Fala, fiotes! Mais um mês, mais novidades e, manos, dessa vez não é coisa boba, não! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Kalil e, galera, muita coisa boa está chegando pra gente aqui em fevereiro de 2019. Como de costume, vocês já estão ligados que a Ubisoft, a cada início de mês, dessa vez eles demoraram um pouco, eles lançam um vídeo mostrando quais são os novos conteúdos que eles prepararam pra esse baita game durante esse período, durante o mês. E, pra nossa alegria, o que mais esperávamos chegou. Mas antes, já deixa aqui o seu like pra dar aquela baita força no canal. E se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo! Conheça o conteúdo do canal, veja os vídeos. Se você gostar, se realmente gostar, fica com a gente, junte-se a nós, se inscreva! É um prazer que você esteja aqui também. Vale a pena lembrar que agora temos o novo botão Seja Membro! Se você quer ajudar o canal e ter alguns benefícios, né, com isso, clica lá! Ajuda a nós! Bom, galera, o que mais queríamos, sim, era o New Game Plus, o NG+, o novo jogo mais, o que vocês quiserem chamar. Vocês tanto que me perguntavam sobre isso, né, e eu não sabia o que dizer, mas, segundo os rumores, sim, chegaria no mês de fevereiro. E fato é que chegou, galera. Bom, está pra chegar, né, dentro desse mês. No New Game Plus, poderemos aí jogar novamente o game desde o início da história com o nosso personagem já fodão, já upado aí no nível atual, né? Ou seja, se você tá lá jogando com a sua caçandrinha no nível 50, 60 ou 70, você vai começar o game neste mesmo nível e com todos os armamentos, com todas as peças, todas as skills, né? E detalhe, você vai conseguir, sim, jogar com outro protagonista. Se você começou com a caçandrinha, que é o meu caso, agora eu vou ter como começar de novo o game jogando com o Alexios. Inclusive, eu falei pra vocês que vamos fazer live de todo o jogo novamente jogando no Pesadelo, no New Game Plus, Alexios em PT-BR. Galera, então, pra jogar no New Game Plus assim que ele ficar disponível, basta você iniciar, né, ali no menu, escolher a opção de New Game Plus e escolher um dos saves que você tem. Vale a pena ressaltar que o save que você escolher, ele vai ser substituído. Então, se você quer ter aí, continuar, né, a história com o seu personagem depois e começar o New Game Plus pra testar, faça um segundo save, beleza? Bom, a data exata não temos, mas eu acredito que será aí dentro do dia 22 de fevereiro ao dia 28, tá? Agora no finalzinho do mês, até porque, né, já estamos aí na metade do mês e não falta muito. Então, fiquem ligados que assim que o New Game Plus sair ou tiver divulgado aí a data exata, eu vou estar falando pra vocês na aba comunidade do canal ou lá no Twitter, onde eu sou bastante ativo. E se você não me segue, vai lá e siga também. Também abordaram, né, sobre o novo conto, né, perdido da Grécia, que se chama aí A Sedução Fraternal. Inclusive, já jogamos essa DLC gratuita que está disponível pra todo mundo, tá? Que tenha, pelo menos, cumprido o quinto ou sexto arco do game. Já vai aparecer pra você no mapa. Quem não viu, meu, dá uma espiada aqui no canal, que nós temos aí toda essa missão feita em live. Foi muito bacana. Como é de costume, né, também temos novos itens esse mês. Inclusive, um deles já está disponível pra compra em Helix, que é nada mais, nada menos, que aquela armadura velho do Javali Selvagem. Nós já mostramos ela aqui. Inclusive, tipo, mano, eu não gostei. Sinceramente, eu não gostei. E acho que não vale a pena o investimento. Até porque a maioria de nós vamos ter que gastar com dinheirinho de verdade, né? Mas tá aí, quem quiser, tá disponível, mano. Outro pacote, que também está pra chegar mais pro final do mês, é o Gypsy Hunter Pack. Nossa, pois é, mano. Achei estranho pra caramba. Mas é uma homenagem deles aí, pros seres marítimos aí, do grande mar Egeu. Eu, assim, não gostei também, hein? Não gostei. Eu acho que, sei lá, mano, foge muito da temática do jogo. Mas, enfim... Você terá acesso não somente à armadura, mas uma arma também lendária, uma montaria lendária e também uma nova skin, né? Pro seu navio e tripulação. Fica aí ao gosto de vocês. Algo que me chamou a atenção, e vou falar a verdade, gostei bastante, né? Aumentaram o nível do nosso personagem. Inicialmente, né? Iamos aí até o nível 50. Depois foi, né? Pra nível 70. E agora eles aumentaram pra nível 99. Maluco do céu! Tamo lascado! Pra conseguir chegar nesse nível, velho. Eu tô apanhando pra chegar no 70. Agora, com o 99, até desisto, mano. Vou aí, nem vou buscar mais isso. Vou aumentando o meu nível conforme for jogando mesmo o game novamente. E, assim, pra quem curte, né? Vai ter, mano... Tem Assassin's Creed Odyssey pro resto da vida. Porque até chegar nesse nível 99, meu irmão, tu vai jogar muito. Vai sair o novo game da franquia, capaz que você não tenha alcançado o 99 ainda. Eu, pelo menos eu, comigo, né? Será assim, já que eu não tenho disponível, né? Tanto tempo pra poder jogar. Mas se você joga todo dia, toda hora, pode ser que consiga mais rápido que eu. Galera, novos mercenários foram adicionados. Nós tínhamos aí, né? A Elite número 1, número 2, que era após o nível máximo que tínhamos inicialmente. E agora também temos aí o nível 3 e nível 4. Mercenários que vão chegar também aí ao nível 99. Mais nego pra caçar. Como eu falei, tem muito jogo pra rolar. Mais um ponto importante que vai estar chegando com essa atualização, né? Desse mês. Ah, nossa, tô aqui falando tudo e nem falei o principal, né? Tudo isso vai chegar com a atualização 1.1.4, beleza? Então, vamos lá. Com essa atualização, galera, também teremos aí novos pontos de viagem rápida no mapa. Inclusive pontos próximos aí, né? As baías, as docas, pra que você tenha acesso mais rápido ao seu navio. Isso é bem interessante. Pra finalizar, também adicionaram novos itens, né? Ou melhor, novas opções no modo foto. Então, temos algumas bordas personalizadas, logo do game e vai deixar a nossa coleção de fotos mais caprichada. Por fim, eles terminaram aí falando, né? Sobre a remasterização de Assassin's Creed 3 e Liberation, que vai estar saindo aí no final do mês. Pra quem tem a Season Pass de Assassin's Creed Odyssey, mas também será comercializado de forma separada, obviamente. Bom, galera, eu tô muito ansioso pra que tudo isso chegue, né? Em nossas mãos e possamos trazer e jogar com vocês aqui durante as lives do canal. Muito obrigado mais uma vez, espero que vocês tenham gostado do vídeo, das novidades. Não se esqueçam de deixar aqui o seu comentário, meu. Quero muito saber o que você gostou, o que você não gostou, o que você espera e o que você dispensa de todas essas novidades, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né, você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos ele também vai estar lá e você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos do canal. Vamos lá? Seja membro você também! Transcrição e Legendas Pedro Negri